Olha só, em Presidente Prudente, três homens foram presos em flagrante com drogas, armas e também dinheiro. Repórter Rubens Nakato ao vivo, tá lá no local onde foi feita a abordagem, tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você, como que foi essa ação da polícia? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, como você disse, eu tô bem aqui no local onde foi a abordagem, que é o cruzamento da Avenida Brasil com a Manuel Goulart, duas importantes avenidas aqui de Presidente Prudente. E olha só, aconteceu o seguinte, a polícia ela fazia o patrulhamento, ela chegou, se aproximou aqui do semáforo e tinha um táxi parado, dentro desse táxi um passageiro que abaixou a cabeça, possivelmente aí pra não ser reconhecido pelos agentes. Os policiais então desconfiaram dessa atitude, abordaram o veículo e olha só, esse passageiro já tinha a ficha suja na polícia por tráfico de drogas. Ele estava com uma bagagem no porta-mala do táxi, que foi vistoriada pelos policiais, e dentro dessa bagagem, 30 tabletes de maconha, totalizando aí quase 40 quilos da droga. Questionado sobre o transporte aí, de todo esse entorpecente, ele disse que levaria essa droga pra duas pessoas moradoras do bairro João Domingos Neto, na zona norte, aqui de Presidente Prudente. Os policiais então foram até a casa dessas duas pessoas, chegando lá, também, essas duas pessoas têm passagem também pela polícia, e com elas foram encontradas aí duas pistolas e um revólver, também foram encontrados 10 mil reais em dinheiro e 180 munições. Casa Grande, essas pessoas todas aí, né, três homens no caso, dois de 19 anos e um de 36 anos, todos foram detidos e estão ainda na delegacia participativa aqui de Presidente Prudente, e posteriormente serão encaminhados ao CDP, o Centro de Detenção Provisória de Caioá. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Tem aquele detalhe que a gente sempre costuma falar, pessoal, existem estudos que comprovam que o nosso corpo fala, ou seja, muitas vezes, os nossos gestos, as nossas atitudes, acabam entregando algo que nós queremos esconder. No caso, como Nakato muito bem destacou, ele baixou a cabeça, não queria ser reconhecido, ou seja, acabou sendo flagrado pela polícia e agora tá atrás das grades. O policial já conhece, já sabe como o bandido age, já sabe de que forma que eles tentam aí desviar a atenção, por isso fizeram abordagem e foram acertar o encheio nesse ponto aqui que o Nakato tá agora neste momento, que é um ponto de grande fluxo, né, ou seja, poderia ser mais um passageiro como outro qualquer, mas na verdade era um passageiro a favor do crime que faria a entrega desse entorpecente. Valeu, Nakato, pela participação, ótimo dia pra você aí nessa terça-feira de Carnaval.